Muito bem, então agora sim meus amigos, agora sim teremos jogo pra você que se liga com a gente na cultura em todo o Brasil. Participe pela hashtag LBB na cultura. Vamos que vamos, a bola vai subir e você vai curtir mais um capítulo vivo da história do esporte com a primeira aposta de bola do Pato Basquete. Do Pato Basquete, o Alex já está reclamando, já está pedindo para que revejam a marcação, mas a bola é do Pato. O Gemadinha fica aqui, tentando orquestrar o ataque do Bauru. Abre espaço, vai para cima do Dussomer, que jogadaça do Gemadinha, para bem no placar, na panela de pressão aí, Cadu. Cortou muito fácil, teve um mismatch ali, veio o Dussomer marcá-lo lá fora, ele cortou como quis o Gemadinha, foi fazer bandejo. Não teve cobertura nenhuma também, uma avenida ali para ele. O outro locutor do ginásio está ali com o cartaz, ele pedindo um barulho para a galera, no cantinho esquerdo da tela. Materan, deixa para trás o Alex, o brabo, vai para cima, abre o placar, o Pato com o Materan. Fazendo o Bauru para a quadra ofensiva. Vem para bonito, o Gemadinha, só que aí a bola não cai, o rebote ficando com o Pato, virou a jogada de pinball, e agora contra-ataque rápido. Michiel encarando o Alex, o brabo, mais dois pontos para o Pato. Tem que ver o Gemadinha. Gemadinha aqui pela direita, ó. Bright, encarando o Barnes. Está vendo o Bright, solta a bola para o Jeremy Holloway, os piratas. Que jogadaça do Jeremy Holloway. Mas também assistência do Bright, hein, Cadu Gimadinha? Foi ótimo, né? Cortou bem, já com a cabeça levantada, vendo o jogador que vai aparecer, apareceu o americano para dar essa cravadaça aí. Ih, rapaz, não me deixe ver isso, man. É o Bright que vai lá em cima. Mais dois pontos. Mais dois pontos para o Bauru aí com ele. Don't throw Bright. Ficando com o Nate Bynes. O Nate Bynes, ó. Esse duelo é muito bom entre ele e o Bright. É, no ar. Dois pontos e mais a falta em cima do Nate Bynes. O duelo entre Bynes e Bynes é destaque para a pontuação dos dois, né? O Bynes é um dos cinco principais pontuadores do NBB, enquanto que o Bynes está no top 5 das bolas de três. Tentando agora uma... Mais um Shazam. O Gimadinha tropeçou, né? Por isso que ele foi para o chão, né? Mas tudo bem. Bright, vem bola de fora. Chama que vem. Vem, Shazam! Vem, Shazam! Bauru na frente agora. É aquela história. Se completar, vale. O Dragão está lá atrás das cadeiras especiais. Ih, rapaz, bola entregue para o Arthur Pecos. Lá vem o Pato, para o ataque, Pecos. Mais dois pontos. Mais dois pontos. Olha o Pecos aí. Penteado já deixa com o Pecos. Estamos nos segundos finais. Primeiro período já está indo embora, hein, gente? Passando rápido esse jogão aqui. Pecos. Encarando o Anderson Rodrigues. Já abre para a direita. Bonito. Vai para o chute de dois. Pecos. Mais dois para empatar o jogo. Mensagem da hashtag LBB na cultura. Já temos bola em jogo pelo segundo período. Para você que se liga com a gente. Bauru segue atacando à direita. E Alex faz o Shazam para abrir os trabalhos neste período. De fora. E aí o rebote ficando lá em cima com o Novaes. Mais três segundos de posse para trabalhar essa bola. E aí o Novaes já chuta de lá. Ih, Shazam! Faz agora o Larry. Trocou, pegou o Alex em cima dele. Dando pouco espaço. Chutou um bom pome sem asa meio apertado ali. Deu um airball. Não funciona a defesa do Bauru por enquanto. Enquanto isso o Larry Taylor está limpando todo mundo aí, Cadu. Está passando por todo mundo. Está fazendo mais dois pontos. Larry Taylor. O Bato vem para o ataque mais uma vez. 5,53 para acabar o segundo período. Materan com o do Sommer. Encarando o Alex. Abriu espaço, mas não está fácil. O Alex é um baita marcador, hein? Mas tem o N1. Dois pontos e mais a falta. Nas mãos do Anderson Rodrigues. São Paulo, Flamengo e Vasco. Vasco, exatamente. Obrigado. Às vezes, às vezes, né? Às vezes, vai. Olha a bola para o Anderson Rodrigues. Ah! Que ponte aérea espetacular! Cabreira virando o jogo no Gemadinha. Mais atrás, Alex, o brabo solta no Pedro. Pedro Lidi. Passo picado para a Gemadinha. Chazam! Mais três aí para o Paulo. Do Danilo Penteado. Bem jogador de São Paulo. Quando ele em São Paulo, daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação de São Paulo contra o Nifacis, hein? E também do Flamengo em cima do Botafogo e do Vasco em cima do Pinheiros. Olha a bola de fora. Ah! Bem, Chazam! Para o Pato chegar aos 31 pontos. Pesando falta uma pitaria, mas por isso que eu não sou árbitro, né? Ah! Chazam! Do Bars. Mais três aí para o Pato encostar, hein? É o que vem acontecendo na temporada. Olha o passo para ele. Pecos lá em cima. Os Pirata. No Vaz. Mais dois pontos para o Pato. Rebodanque. Rebodanque e a diferença cai para quatro agora, hein? É. Tentando uma reação. Bright. Passo picado. Anderson Rodrigues. Mais dois pontos. Mais dois pontos para ele. A equipe do Bauru tentando manter aquilo que construiu no segundo quarto, principalmente. A equipe do Pato precisa fazer alguma coisa diferente para encostar no placar. E coisa diferente vai partir desse cara aí, ó. Do Barnes. Hum! Rapaz! Mais dois pontos do Nate Barnes. Para ser um jogador posição dois, pontuador. Não tem que ficar levando bola, tem que se desgastar para chamar a jogada, alguma coisa assim. O Pecos está fazendo esse papel agora e sobrando o Barnes na pontuação. Fute que... Que isso! Que isso! Shazam! Excessos do grupo, né? Ih, rapaz! A bola foi entregue para ele. Anderson Rodrigues. Dessa vez o Pecos deixou com o Larry Taylor. Volta no Bright. Vem bola de fora. Agora vai valer. Vai valer! Vai valer o Shazam! Para acabar o terceiro período, por enquanto, a vitória é do Bauru Basquete. Encarando o Pato. Em Larry Taylor. Encarando o Arthur Pecos. Solta a bola aqui com o Cabrera. Vai para cima da marcação. Boa bola para o Anderson Rodrigues. Mais dois pontos para ele. Escapou um pouquinho do domínio do Michel. Volta com o Pecos. Aí ele organiza de novo o mapa. Michel. Bola para o Fabrício lá embaixo. Que isso! Que domínio espetacular! Que pontuação foi essa do Fabrício Veríssimo? Aí vai ter o último lance do terceiro período. O Bauru com o Jeremy. Tem que dar opção para ele, hein? A opção é o Larry Taylor. Três segundos. Lá vem o Alianji na acelera bonita. Vai para cima da marcação. Mais dois pontos! É o Alianígena! E ela sobrou com o Pato mais uma vez. Materan. E a equipe paranaense para o ataque. Encarou o Jamadinha! Edwin! Dois pontos e mais a falta! E o Jamadinha e o Bright estão no banco aí também pendurados. Então a reta final promete demais, hein? Olha o Holloway! Mais dois pontos para ele aí. Jeremy Holloway. Pontuando... Aliás, Holloway. Eu estou falando Holloway o jogo inteiro. Eu vou mudar o Jeremy então. Pronto. Resolvido. Holloway é outro jogador, Juarruba. Vamos até dar uma olhada na hashtag se ninguém me corrigiu isso aí. Vamos lá com o Materan. Vem para cima. O Pato, Materan, encaro o Jeremy. Comércio fechado. Mas a bola... Não vale... Não vale os pontos. A bola vai ser do Bauru. Ele chuta no aro. A bola vai sobrar com ele. Don't throw bright. E agora que ele vai enterrar. Para cima do Pato. Aliás, para cima do... Nossa senhora. Para cima do Pé com o Sprite. Coloca lá dentro mais dois pontos. O errado que dá certo. É o dono do jogo. Don't throw bright. Mais dois pontos para o Bauru se encaminhar. E ele está pedindo ali, na moral, é no ano. Vamos ver essa reta final agora. Belíssimo. Bola na esquerda. Materan abriu para o Dusomer. Shazam. Mais três pontos aí para o Pato Basquete. Por enquanto o Bauru está aí com a vaga na mão. Para enfrentar o Vasco. Vem Alex. Bola no Larry Taylor. Vem bola de fora. Vem Shazam. Vem Shazam para quase acabar o jogo. Quase, quase, quase. O Pato não faz a falta. Dez segundos. Alex com ela. Marcação dobrou. Recuperou. E agora vem o Fabrício Veríssimo. Para pontuar. Mais dois pontos. E já tem falta. O Pato Basquete fez uma temporada fantástica. O Pato Basquete, assim como o São José. Assim como o Pinheiros. Assim como o Botafogo. Também o Corinthians. Também o Mogi. Todas as equipes que ficaram nessa fase. O Neon Corinthians também. Não posso esquecer do Neon Corinthians. E nós vamos ter as quartas de final. Todas definidas. O Bauru será adversário do R10. Score Vasco. Com o primeiro jogo em São Januário. Jogos 2 e 3 na panela de pressão. Então nós temos já todas as quartas de final do NBB Caixa definidas. Final de jogo. Bauru 71. Pato 62. E o Bauru fecha a série em 2 a 0. Contra o Pato Basquete.